Viver menos na internet, menos filtro, pai. Outro dia eu fui tirar foto com uma garota, eu tava de batom, uma foto dela, uma foto de banjo, uma foto de cílio. É menos filtro, papai, porque na internet ninguém passa dos 25. E pra quê? Não dá a mesma ideia, né? As pessoas tiram foto, põem foto dez anos atrás. Não, a gente é a gente, do jeito que a gente tá, entendeu? A pessoa marca um encontro pela internet, dá um, né, foto no Tom Cruise e enxerga uma banda, tá porra. Aí o garoto vai encontrar com a garota e chega a mãe dela, falou, pô, o que aconteceu? A mãe veio avisar que a filha não veio por algum motivo. Mas não, porque todo mundo tá, é filtro, é muita coisa. Só que quem tá do seu lado não tá vendo filtro, não. Tá vendo você, do jeito que você é. Então, cada um confia, tem a sua beleza, tem o seu lugar, o seu momento, o seu gatinho. Mesmo que seja uma beleza interior, mas tem. E quem tá junto com você tá enxergando.